Vem pra cá, vamos lá ao vivo pra Campo Grande, minha gente, porque olha, tá chegando aí a Páscoa, né? E todo mundo sabe, essa época do ano a criançada que é o quê? Ovo de Páscoa, não importa o chocolate, importa o formato, tem que estar naquele formato oval, bem bonito, bem embalado, de preferência com personagem, né? E quanto mais firula tiver, mais caro fica o ovo de Páscoa. Mas uma pesquisa divulgada aí pela Fê Comércio, né, ô Geliel, pela Fê Comércio aqui de Mato Grosso do Sul, indicou uma queda no montante destinado à compra de presente quanto a essas comemorações, ou seja, a população tá mais receosa de gastar dinheiro nessa Páscoa? Muito bom dia, Rúdio, muito bom dia a todos que acompanham a gente aqui, exatamente isso que você falou, viu? A tão esperada pesquisa de movimentação econômica da Páscoa, esperada pelos comerciantes deste ano, finalmente foi divulgada aqui em Mato Grosso do Sul, e a previsão é de que a movimentação totalize quase 220 milhões em todo o Estado. Realmente, as pessoas estão mais receosas aí de gastar nessa Páscoa. O estudo foi conduzido pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fê Comércio MS, o IPF MS e o SEBRAE. Mostrou tanto uma queda de montante destinada à compra dos presentes, quanto para as comemorações, como você bem disse. De acordo com a pesquisa, do total, 100 milhões de reais serão destinados à compra de presentes, um montante 39% menor do que em 2021, enquanto que as comemorações devem somar mais de 117 milhões, uma queda de 26% em relação ao ano passado. A média dos presentes deve ficar em torno de 125 reais, quanto as comemorações devem atingir um investimento médio de 183 reais. A pesquisa mostrou ainda que mais da metade dos consumidores, aproximadamente 54%, pretendem presentear nessa Páscoa, porém pouco menos da metade pretende comemorar a Páscoa e vão aí comemorar com a família a data. A analista técnica do SEBRAE MS, Vanessa Schmidt, alertou que é importante que o empresário esteja atento na hora de fazer as suas decisões de compra e se prepare para a data com cautela, para que seja um momento de lucros e não de prejuízo. Ao todo foram ouvidos, desde fevereiro a 1º de março, mais de 1.600 consumidores das cidades de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ladário, Punito, Coxim, Três Lagoas e Ponta Porã. A pesquisa tem uma confiança de 95% e, sinceramente, eu estou na dúvida se eu vou presentear alguém com ovo de Páscoa este ano, porque pelo menos aqui na capital está caro demais o ovo de Páscoa. Eu não sei se aí em Três Lagoas já colocaram aquelas famosas prateleiras com os ovos, a amostra, os ovos de Páscoa amostra, mas aqui está bem caro. Como é que está aí, Rudi? Obrigado.